Oi meninas, meu nome é Daniele Bernays e eu trabalho com decoração de festas há quatro anos e com artesanato a mais de oito. A princípios nós criamos esse canal para poder dividir com vocês o nosso trabalho. Contar, dar aquelas dicas que facilitam o trabalho no artesanato ou dar aquela dica que ajuda para a decoração, principalmente para quem está começando. Mas aí surgiu o grande momento da minha vida, eu casei aos 40 anos de idade. Então eu achei que isso seria de grande ajuda porque foi muito complicado para mim encontrar locais, contratar fornecedores. Então, a princípio nosso canal também vai dividir isso com vocês, eu quero contar para vocês a minha experiência, porque eu fui decoradora, criei o cronograma e organizei todo o meu casamento sozinha. Então, seja bem-vindo ao nosso canal, se inscreva, dê aquele like e até o próximo vídeo. Beijinho e até mais! E aí Legenda Adriana Zanotto